A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que? La CIDADE NO BRASIL Vamos! Que! A Ruta azul mete A Beira pra Algonva West Manon when we win uniforms Ain't enough, baby Florida I Don't know Remember I Don't know Abreu, 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 Abreu Abreu, 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 Abreu Abreu, 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 Abreu Abreu, 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 Abreu Grupa Fulpena, João Matheus Macheta, Caíco e Jorgen, Mauro Nome, a terceira hora de agradecimento. Fulpena, João Matheus Macheta, Caíco e Jorgen, Mauro Nome, a terceira hora de agradecimento. 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 A terceira hora de agradecimento.